Abertura 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 Olá novamente. Estão a ouvir melhor agora, não é? Ouvi dizer que não me estão a ouvir há bocadinho, que eu estava aqui um bocadinho apagadito. Estão a ouvir bem agora? Ninguém me vai responder, eu sei. Estão a ser a fazer. Não me pergunte isso que ninguém te responde. Eu sei, eu sei, eu sei. Bom, muito obrigado, Jack. Uma vez mais, por esta excelente apresentação. Espero que tenham ficado inspirados, porque cada vez que nós ouvimos esta visão e percebemos como nós podemos fazer a diferença, para nós é inspirador. Espero que tenha sido para vocês também. Portanto, muito obrigado, Jack, por ter vindo cá e nos dar aqui o prazer da sua companhia em Portugal. Pena que a semana não seja tão solerenta como nas últimas, mas acho que vamos conseguir ultrapassar essa parte. Bom, vamos àquela parte mais interessante, que é aquela mais rápida. Vamos tentar dar-vos em pouco tempo muita informação. Temos sempre muitas novidades. São sempre constantemente novidades a sair. portanto, nós tentámos condensar aqui algumas novidades daquilo que são as novas novidades dos nossos produtos. não vamos conseguir passá-las todas. Portanto, temos aqui algumas pequenas. Portanto, aconselho-vos a visitarem e a assistirem às sessões paralelas que nós temos preparadas para vocês. A nossa equipa técnica tem dezenas de sessões para partilhar com muito detalhe muitas das novidades dos nossos produtos. Por isso, eu começava aqui muito rapidamente para vos dar aquela sequência que nós fazemos sempre. Agora vou introduzindo aqui um conjunto de pessoas e vocês vão ver aqui um conjunto de novidades. Só enquadramento, nós temos três dimensões com as quais trabalhamos a plataforma ArcGIS. Uma, o sistema de registro, que de alguma forma vocês todos conhecem, trabalham com ela. Os produtos de produtividade do ArcGIS Pro e muitos outros dentro deste enquadramento. Temos também, como temos a dimensão da analítica e o conhecimento e fazer o trabalho de todo esse conhecimento que de alguma forma aqui está refletido como insight. existem N produtos que vocês trabalham nessa parte e a parte do engagement. A partilha da informação, todos os hubs, os portais, todas as soluções que vocês produzem, enquadramos-nos dentro desta dimensão. E é essas três dimensões que vamos tentar passar-vos aqui muito rapidamente, porque, de realidade, a tecnologia tem vindo a evoluir bastante e rapidamente. O Jack já disse isso aqui há bocadinho, portanto não vos vou amassar com isso mesmo, porque são muitos os produtos que temos lançado e todos eles focados em vocês e nas vossas necessidades. Nós ouvimos bastante aquilo que a nossa comunidade nos comunica e nos diz quais são as necessidades e nós produzimos os produtos a pensar naquilo que são os desafios que vocês têm. O primeiro deles, que eu vou chamar aqui ao palco a minha colega Daniela para se juntar a mim para vos mostrar algumas das novidades, é o ArcGIS Pro. Portanto, este produto que estou de certeza absoluta que mais ninguém aqui na audiência, que toda a gente aqui na audiência já usa e que já ninguém utiliza o ArcMap. Todos vocês fizeram essa conversão. Estou certíssimo disso. Eu peço pelo barulho da sala. Portanto, acredito que todos tenham feito essa transição, mas se ainda não fizeram, desafio-vos a fazê-la. Porque, efetivamente, temos um produto preparadíssimo que faz tudo aquilo que faz o ArcMap, mas vai muito mais além. Dá-vos uma capacidade de desenvolver os vossos projetos que, antigamente, vocês também podiam fazer com a plataforma, mas de uma dimensão diferente e interconectado com toda a plataforma. Por isso, quem não fez essa transição, desafio-vos a fazer isso, porque nós estamos sempre a adicionar novidades tecnológicas que, de certeza absoluta, vão fazer a diferença no vosso trabalho. Mas ninguém melhor do que a minha colega Daniela para vos mostrar isso. Portanto, Daniela, se puderes juntar a nós. Aplausos 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 Desculpa. Eu sou um bocado egoísta e levei-o comigo. Aplausos Aplausos Então, bom dia a todos. Hoje queria-vos falar um bocadinho sobre o nosso ArcGISPRO, que está cada vez melhor. Primeiramente, gostava de vos falar aqui sobre uma das novidades a nível da cartografia. Esta é uma novidade a nível da simbologia. Ah, sim, a nível da simbologia em que nós podemos ordenar os nossos símbolos pelo seu atributo. Estes podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente conforme ficar melhor no nosso mapa. Ainda temos aqui uma possibilidade de fazer uma análise rápida através dos nossos gráficos presentes no nosso ArcGIS Pro em que podemos atualizar o nosso, neste caso, gráfico circular de acordo com a extensão do meu mapa possibilitando também aqui uma visualização mais dinâmica e também uma análise rápida. De seguida, queria-vos mostrar também uma novidade a nível de cartografia em que temos aqui um mapa com os pontos de interesse com alguma confusão e com uma ferramenta muito simples que também corre bastante rápido podemos rapidamente alinhar os nossos símbolos seja em linha, seja em coluna melhorando muito esteticamente o nosso mapa tornando o nosso mapa mais simples. Esta é uma ferramenta rápida corre em cima dos nossos dados e agora já podemos ver os nossos símbolos alinhados e prontos para o layout. No layout também é uma novidade que eu vos quero contar nomeadamente a possibilidade de nós alterarmos o tamanho do layout sem termos que fazer mais trabalho. Agora nós podemos mudar o tamanho do layout e num piscar de olhos todos os nossos elementos também rescalam para o tamanho do layout. É, não é? A seguir, queria-vos mostrar aqui uma ferramenta que nos rapidamente consegue mostrar as unidades geomorfológicas do nosso terreno. Neste caso, a ferramenta geomorphone landforms foi corrida depois de tratados alguns dados lidar foram corridos em cima do modelo digital de terreno e rapidamente eu consigo distinguir aqui as formas do meu terreno. Rui, estas são as novidades que eu tenho para ti. Passo do comando. Muito obrigado.